Nós somos da Nina Martinelli, uma empresa que fabrica pisos e revestimentos. Nós estamos aqui, esse ano, expondo a nossa nova linha de produtos para 2014. Nós estamos localizados no interior de São Paulo, na cidade de Itambau. Música Fabricamos pisos e revestimentos em cerâmica, madeira natural e cimento. Nosso grande destaque, esse ano, é o revestimento de madeira sustentável, onde nós utilizamos a madeira de descarte das madeireiras. Esse ano, também, como destaque, nós temos os produtos feitos em cimento. São revestimentos diferenciados, de design único, feito pela própria Nina Martinelli. A Feira Revestir é uma feira muito importante para o nosso setor. E nós, da Nina Martinelli, nos sentimos honrados em estar participando desse grande evento. Música 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 Música